Então no vídeo de hoje vou apresentar aí como ficou a versão final da minha Persephone, né? A que você vai ver aí nos futuros vídeos de cortes de lives de PVP aí do canal e pra qualquer tipo de conteúdo que tenha ela em cena. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sancti e Awakening. Além de apresentar a sua build, também vou apresentar o porquê dessa build e no final vou deixar uma corte da live aí com a sua gameplay, beleza? Então bora lá! Esse daqui é a minha build. Quantos livros você gastou, Ney? 20 aqui, 6 aqui, vai dar 26, mais 6, 32, mais 12, que vai dar 44 livros. Você gastou 44 livros? Claro que não! Tivemos a restituição de treinamento dela, que deu aí 4 livros, então nós vamos economizar 4 livros nela, né? Então vai cair pra 40 livros e também eu tive uma cópia dela, né? Eu juntei a amizade dela, pra quem viu o vídeo de vocações, eu peguei ela com 300 gemas, se eu não me engano, a carta inteira. Eu tinha um pouco mais de 100 fragmentos, parmei a amizade dela e aí peguei mais uma cópia. Não, eu fiquei com 120, acho que estavam 120, 130 de fragmento, né? Que eu tô com quantos de amizade aqui? Da Persephone, deixa eu confirmar aqui pra vocês. Volpei até o level 6, né? Então eu precisei de uns 50 fragmentos extras aí pra juntar mais uma cópia. Então de 40 livros, foi pra 38 livros, foi o que eu deixei ela dessa vibe. Eu tenho a gameplay dela, duas gameplays aqui no canal, jogando com ela tudo 3 e cara, ela tava de boa. Mas, tinha certas situações que sim, ela errava aí a sua skill mesmo com 80% de chance para aplicar a semente no inimigo, isso incomodava bastante. Então o que eu pensei? Eu vou na rodada 1, na rodada 2, dar o ataque base dela, vou garantir e vou ativar a semente, a semente ela vai acumulando dano e tal, e a partir da rodada 3 eu vou dando a sua skill 2, né? E aí vai ter os 80% para ativar as sementes, para elas estourarem lá. Mas aí vai ter uma chance muito rápida. Então, tipo, ah, flopou na rodada 3, vai ter muita chance de não flopar na rodada 4. E vai ficar assim, eternamente, com duas sementes em jogo. A partir do momento que o inimigo foi eliminado, essa semente brota em outra, então vou ficar só dando a skill 2, com esses 80% vai ficar legal. Então o lance é não flopar na rodada 1 e na rodada 2, ou até mesmo usar um duplo turno com ela, já ativar duas sementes é isso, é ativar duas sementes skill 2, skill 2, skill 2, beleza? Essa é a minha estratégia. Essa daqui, obviamente, ela vai ficar menos tanque, mas ela já vai gerar 4 shields, beleza? Mesmo que seja aí um shield um pouquinho inferior, mas ela está gerando shield, está ganhando uma sobrevivência melhor, então dá para ficar aqui nível 3, não está me incomodando de forma alguma, tá certo? Ela vai tancar o aliado 10% menos do que se fosse level 5, vai estar tancando. Quando é multi-higgs aqui, normalmente esses multi-higgs já fazem um estrago. É uma exclamação de Atena, é um Milo Divino, é um Thanatos usando sua skill 2, então já causa muito dano mesmo. Até mesmo, se você não upar essa skill muito alta, ela vai ter uma sobrevivência maior, porque ela vai transferir menos dano para ela. Então quando o Thanatos estourar o olho no inimigo, então o seu aliado vai tomar 50% do dano e não 20%. Então ela vai transferir, ela vai ficar com mais 10% de vida, né? Porque ela deixou 10% lá no seu aliado. Então tem os seus prós e contras, esses skill 2 que, obviamente, eu preferia, está no level 5, mas tem o seu pró aí igual ao Atena Divino, né? Se eles ferem menos dano para ele, ele vai sobreviver melhor. Mas o objetivo é tancar, então seria o ideal fosse o level 5, né? Mas não vamos ficar nesse negócio aí, ah, é melhor estar no level 1 porque ela vai tancar nada, não. É melhor estar no level 5, mas não estar incomodando tanto. E aqui, eu quero sim, no level 5, esse roubo de vida faz uma diferença para ela aumentar demais a vida dela, para você usar uns combinhos de cura, uns combinhos de tiro divino e tal, uns outros combos que eu vou trazer aí futuramente para vocês. Mas no level 3 eu já gostei. Então aqui eu só potencializei ainda mais o roubo de vida que ela vai ter e tirar da vida permanente do inimigo, que isso para lutas longas vai ser melhor. Mas uma luta que dura até a rodada 3 e 4, aqui, às vezes, pode ser ok. Mas lutas que duram rodada 1 e 2, isso aqui é horrível. Mas lutas longas, isso aqui vai dar uma melhorada. Mas é mais para ela ter mais vida mesmo, tancar mais, é como se ela se curasse mais também essa skill. Então, tá legal. Beleza? Sobrou um upskill, né? Porque eu fechei o treinamento, então ficou um upskill sobrando. E provavelmente eu devo deixar esse aqui no level 5. O que vocês acham? 5, 3, 4, 4 ou 5, 3, 3, 5? Eu acho que vou deixar aqui no nível 5. Mas eu gostaria de saber de vocês. Beleza? Mas essa aí é a versão final da minha Persephone. Eu ainda não consegui pegar os novos cosmos, né? Ô, Ney, por que você usa ela de speed? Eu não sei por que a galera usa ela lenta. Por que você usa a sua lenta? Se você usa por causa da Fuxia. Aí, beleza. Mas eu uso esse cara velho. Eu vejo muitos jogadores, muitos mesmo, usando ela lenta. Eu tô tentando trazer um counter dela, mas tá bugando por causa da speed. Mas quando eu trazer esse vídeo, eu vou explicar o porquê desse counter dela. Mas, enfim. Então é isso. Esse aí é um pouquinho da minha build da Persephone. Eu tô gostando, sim, de jogar com ela. Mas em breve eu vou falar, fazer um comparativo pra vocês com ela. Porque, embora ela seja top, né? Dá pra jogar sem. Dá pra viver sem. Tá, beleza? Mas ela realmente é uma personagem bem da hora aí. Fechou? Então é isso. Essa aí é a minha build final. Eu tô gostando pra caramba da Persephone mesmo. Com esse build de 44 livros, né? E caso alguém queira copiar aí, fique à vontade. E eu vou deixar uma gameplay agora pra vocês. Mas antes, não esqueçam de deixar aquela moral com seu like, com sua inscrição. Se possível, compartilhar, beleza? Se inscrever lá no nosso novo canal de Nen, o NenLaves 2.0. Vou deixar no comentário fixado também. E mudei o canal, né? Coloquei os nomes aí de alguns canais meus. Então, se inscreve lá que a gente tá com quase 300. Nem 300 inscritos lá. Então, se você quiser dar aquela forcinha lá pro Nen, pô, ajuda bastante aí. Pra quem sabe, algum dia, a gente atingir a meta de um Kala. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Vou deixar esse corte pra vocês, pra encerrar o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E vai deixando seu comentário aí também, sobre a Persephone. Valeu e fui! O tapinha, deixa eu ver. A minha Saori vai jogar... Beleza, será que ele vai de caça? É, vai de caça, vai de tapinha não. Vou usar o combinho no Shiryu, né? Se eu tivesse o controle aqui, seria perfeito. Se eu tivesse com o Death Tool, né? Que eu cheirei. Vou começar a nossa cura. O problema aqui com a build de caça da Artemis, né? Eu não tô muito bem contra ela, se não, né? Pra causar vários ricks nela e tal. Mas ele tá com o Juni, meio que acho que bloqueia, né? Não sei se a Juni tira o shield da moça. Tá, quem que eu coloquei no lugar que era pra estar o Shiryu e não tá. Eu viajei aqui, velho. Agora já tenho 100% de chance, né? De... Colocar semente, depois a gente só fica dando ataque em área e vai ativando conforme o jogo desejar, né? O problema aqui vai ser esse mil. Esse mil aqui vai dar um regaço. Eu vou colocar na Percéfrica, que a Percéfrica vai curar ao infinito, né? E aí eu vou marcar quem? Eu vou marcar o Shiryu, desta vez. Negaço, hein? E olha só, não transferiu dano pra Percéfrica, que bom, né? Se a Saúl se cura, é mais rápido. Vamos lá, continuar aqui reduzindo o dano. Recorde, ó, o cara já tá nervoso já, hein? Vamos colocar aqui no Albafica, pra ele não ficar cancelando os venenos dele e... Porque a Percéfrica vai ficar no shield do Shiryu, né, nessa conta. Beleza, vamos ativar o escudão aqui do Shiryu. Vai dar uma protegida ali no nosso amigão. Vou colocar aqui na Saori. Vou colocar aqui na Saori de inimiga ou na Juni de inimiga, hein? Vamos colocar no Shiryu mesmo. Pelo menos ele vai dar uma curada. Ah, é, tem uma curada baixíssima ali, hein? Ah, beleza, agora ela curou bem. Não entendi muito essa mecânica, não. Então vamos... Dar uma troca de vida aqui. Acabou com a vida da minha Persephone? Acabou com a vida da minha Persephone. Por que disso daqui que os dois são uns pontos mais cabulosos, né? Ai, Shiryu. Ai, é foda, né? Deixa eu ver, o Shiryu tá jogando depois do tanato dele. Ah, beleza. Eu acho que por enquanto dá pra tancar. Já curou todo mundo de boas. Deixa eu ver se gasto... Vou... Não, vou gastar as energias não. Ah, não é pra ser atacado não. A Saori não, né? Ela é mais rápida. Então ativa o bus. Beleza, ativa os shieldzinhos, tudo aí de boa. Vou colocar aqui na Saori de novo. Vamos ativar esse dano aqui. Olha, ativou os dois, hein? Mesmo! Aqui a gente só vai dar um ataque. Faltou energia. Beleza, colocou o shield ali. Aí o dano ficou cabuloso. Ah, o meu já ficou um 6 stack no Shiryu, cara. Olha o shield que ela tá ganhando também, ó. Ó, a Persephone tá com 5 stacks. Beleza. Vai ativar o sangramento e virou lenda. Aí, ó. A minha tá com 281 mil, né? De PV bônus agora. Acho que vai dar boa, hein, galera? Não sei. E ainda posso usar o Shiryu pra curar e sangramento virou lenda. Aqui eu já posso usar a Persephone aqui. E ainda poderia usar o Shiryu pra curar, velho. Cara, a Persephone, tanto como a Lone, cara. Foi delícia demais. Delícia demais. Tchau, tchau.